Estamos de volta pessoal, com o detonado do... Oi, todo meu irmão, mano! Sai! Quando os caras tão assim, mongando, você pode chegar e dar uma cadranhada neles pra matar mais rápido. Essa arma que nós estamos, essa... como é que é o nome? PPSH, eu tinha falado PP5 no vídeo anterior, mas é PPSH. Tá com uma granada lá. Essa arma é a melhor submetranhadora que tem. Toma! Que nós vamos deparar com a nossa primeira metralhadora. Batei com o rifle. Esse cara não é alemão, né? Não é. Parece que deu. Ó, o Paul Foster é esse aqui, ó. Não, não sei. É aquele caminhão lá, ó. Aquele é o Paul Foster. Não, não, não. É esse mesmo, é esse mesmo. Nesse blindado aqui. A gente tem que destruir ele. Pra esse gente tem que contornar o coitado, né? Vocês vêm aqui e matam... Ó, alemão passando na frente do cara. O cara não mata. Aqui, vocês podem tacar uma granada lá dentro. Outra lá. Ou sai da frente. Sai da frente! Fala a boca, seu alemão idiota. Vixe Maria. Tá com uma granada ali. Evitar qualquer alemão que esteja aqui. E sem granada. Ainda tem um alemão vivo. Em cima. Não tem mais. Me deixou um pacote de granada. Caiu lá embaixo. Pôr o pacote. Só vocês ir matando assim. Simples. UOL, simples assim, né? Peguei granada. Vambora. Ó. Matei. Escondei aqui. Agachado. Aqui, ó. Tem as armas alemãs. Deixa eu mostrar um pouquinho delas pra vocês. Aqui, ó. Nós temos o rifle alemão Kark. Tem tudo bem bom. Tem a metralhadora alemã. Cadê ela? Cadê ela? Cadê? Ah, que bom. Tem uma metralhadora aqui. Aqui tem a pistola Lunger. As pistolas não servem pra nada. Não sei você correr com elas. Você correr bem rápido. Aqui, ó. Uma metralhadora alemã. MP40. Eu quero a PPS. Ainda tem nego vivo ali? Ainda tem nego vivo ali? Acho que não sobrou ninguém. Eu vou meio agachado pra... Até um pouquinho de cerveja. Cerveja não. Até um pouquinho de certeza. Ó, já tô até falando errado. O cara vai chutar a mesa? Vai aparecer um monte desses alemães. O Vasily tá ocupado matando os alemães. Então não me manda fazer outra coisa na frente, tá? Você nem vive, tá? Vou falar. Nossa, que headshot lindo. Você chega aqui perto. O explosivo, você sai vazado agora. Ó, ó. O comissão da Let's Best tá chegando. Chegou. Chegou. Acabamos mais uma parte do Call of Duty. Aí vai aparecer o pensamento. A vitória de todos os homens tem medo da mesma maneira. São os detalhes de como é viver ou como é eu que distingue um homem do outro. Acabamos uma parte da missão. Vamos pra próxima parte. Uma parte bem complicada, mas é bem legal. Então fui até o próximo vídeo. Ronaldo. 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 E brilha muito no Corinthians.